Olá, boa tarde! Eu acho que é uma alternativa social, que é essa aqui na cena, que é o que vai chamar os cursos de idosos, que estão em granulado, que é que o nosso nome dizia, mas hoje a gente mora porque apenas um dia chove, um texto na média, não se chamam pelotas, e os cumprimentos das cidades estão alegradas, não tem a noite, e é o que a gente se lembra, porque ainda há atos, mas existem abusos sexuais, como as crianças, as pessoas também já vão se buscar, todos os detalhes, tind样os, onde podemos filmar o nosso? Você não é um selected ou um텐ci race e iluminação em把它? Isso é tudo isso, isso é quase, mas nós temos, eles são capos, da fé, o problema não tem nada que acontece a gente, os caros, o plantar, etc. E a regra do Staggerno fazer já estar formado. Então, é uma mudança de esquema trânsito aflista. Pode ser um pouco que a gente para o levantamento, porque o velho é um cheiro de visão a esquema, e esse de nós, já o velho deu, que ele deu em direção à frente. E, também, recebemos o velho, a escravo do piloto azul junto, no nível do truque, pela equilíbrio dos rostos. Então, a gente se espera, então, quem não quer, a gente vai ter um prazer – não é esse, vamos lá – a escola do palco, Father? No palco, os três na coxunhão, os vizinhos dos pilotos, que ,, na casa, não pode ser considerado a coisa senhora, que,, todos os outros, sobre o papel, agora, na casa da piscina, na casa da árvore, que, os meus filhos da equilíbrio, que, mais escada, E aí, ela tem o sol, a gente rodou a ver isso, a gente quer que a grandeza inserir, a mensagem do computacional, que o que, ahn, no futuro do palco, o que, ahn, no futuro do pozo. Agora, a gente dá para as reservas e o perolas, e a gente via prato, que é criada para isso. Pela quarta-feira, os emendoram estornos para os palapenses, e apenas um dia sem perder no nível de chuva. Antes, o palapés era a mais de um peso da região de sal. Resultado, flores e avenidas alargadas rapidamente. Quando o cidadão vai colocar o lixo no meio de contê-lo, em posição de área em 6 de manhã, pelo menos quatro anos. Uma quarta-feira, que era assim, se fosse um lugar de silva, de lugar, deixada para os palatenses, para o modo que a gente estava mostrando, quando a gente estava vendo as coisas para os filhos, e a situação aumentando com a criança na noite da cidade, que era assim. Há uma equação entre os filhos. Outras arquitetas, como a gente começava a dizer, que na filhada também, segundo a secretaria, de dança-feira e de dança-feira, novas, somente pelo que ele atuou, e como o outro ele tinha, que novas lágrimas dizem, com os outros de peso e ter medo de — novas números, como o outro ele tinha o velho, de um lado seu quadro, e com os perfeites, de um território muito importante. E agora, o projeto que os milhares concretos sobrevoldas com esses incalientes, somente em volta do jogo, ser um buraco onde se estutava ser nadado, como oadiculismo, ou as torno. Mas, você vai conseguir um trance-aloner do Brasil? E se soltrai o nosso tente brilho da área. Mas, você fica a se fazer como se é que apoiar, e a grandeesse de continuar solvendo, que está vendo o Brasil que sim. Se vai ficar como esse braço. Pra que a minha vida não está, porque a sua vida não está na tela, porque não está conseguido. Você está aberto no próprio pras graças. E você está aberto no próprio. O que é o que é que eu faço? As trazedoras da Prefeitura estiveram organizadas no colégio pelo Tênis, foi a abertura da data-bola de 2012, que tem o objetivo de aprovar a pauta de reivindicações para esse ano. São cerca de 19 equipes, entre eles, reação de sessão legal, risco nacional e rádio alimentação. Hoje, a parte dos representantes do 5º e do novo Prefeitura apresentaram a pauta debatida, rependendo que o país possa transmitir a categoria decida de pouso e considerar o programa de distâncias e pré-pé-dos próximos dias sem não houver um acordo. A novela de amanhã tem que trazer mais informações. A BNR vai abrir o impenso na Rádio Ministro Lácio, que não é que está na fenda, que não servem a revolução do Céu. É uma coisa que devemos ter um sistema de polígrafo, não vai ter um sistema de polígrafo e, porque a gente tem que ter um sistema de polígrafo e, o que devem ter uma estratégia de polígrafo, E, por exemplo, é uma corrente de polígrafo,